Fala galera! Estamos aqui novamente para fazer o nosso segundo vídeo da disciplina Laboratório de AP2 administrado pelo professor André, onde nós, do grupo MRE Tecnologia, vamos estar abordando um novo assunto construindo uma nova atividade. Mas antes de iniciar, gostaria de pedir para vocês aí ao final do vídeo aí, deixe seu like lá, curta nossa página, para nos ajudar a dar continuidade nos próximos trabalhos aí. O tema de hoje, o que a gente vai tratar é a influência da velocidade nos mapas de produtividade, o que ela pode acarretar, se a velocidade é alta, se a velocidade é baixa, o que pode acontecer, o que pode acontecer, o que pode acontecer no nosso mapa. E, assim, nosso grupo é composto de três porteiros integrantes, o Eduardo Nicola Cília, quem vos fala? Eu, Luiz Fernando Mesquita, e Rogério Xavier. Então, desde já, vou apresentar para vocês aqui, nosso objeto de estudo. Nós separamos um talhão, esse talhão é da fazenda Nossa Senhora de Fátima, uma fazenda que é situada na cidade de Cândido Mota, interior de São Paulo. Para quem não conhece, fica ali na região de Assis. E foi um trabalho que foi executado em meados de 2011, onde a cultura, na época, era milho. Esse talhão tinha aproximadamente 27 hectares. Então, a gente escolheu justamente o talhão dessa fazenda, porque aparentemente está bem completinho, não tinha muita falha. Então, dentro desse estudo, a gente vai ver se a velocidade influenciou ou não nos dados de produtividade. Bom, seguindo adiante aí, a gente preferiu fazer o seguinte, mostrar separadamente para chamar a atenção em algumas partes do mapa. Então, nós vamos começar aí com o mapa de velocidade. Desde o mapa que foi gerado pelo equipamento, pela máquina, nós adicionamos as cores no mapa, utilizando as ferramentas do Arquimap. E a gente pode perceber aí que ele é um mapa bem homogêneo. Ele tem, manteve uma média ali que, se a gente for observar a legenda, ele está variando ali de 3,3 km por hora a 4,5, aproximadamente, 4,5, 4,8. Então, ele vai dar ali mais ou menos uma média de 4, 4 km por hora, na maior parte do mapa. Nós temos alguns pontos aqui, onde a velocidade variou um pouquinho para mais. Onde ela excedeu um pouquinho essa velocidade de 4 km por hora. Mas, no contexto geral, o mapa foi bem constante. Bem constante, ao menos a velocidade. Na sequência, a gente tem aqui o mapa de produtividade. Esse mesmo mapa, só que adicionando os dados de produtividade. Aí a gente já consegue, começa a enxergar algumas discrepâncias, podemos dizer assim, com relação à homogeneidade dos dados do mapa de velocidade. No caso aqui, a gente consegue enxergar que as extremidades do mapa, onde está pintado de vermelho aqui, é onde a gente tem a produtividade mais baixa. Ou seja, teoricamente, essa máquina, se você for pensar em uma relação direta, para ela ter uma produtividade mais baixa, ela teria que estar trafegando em uma velocidade mais baixa. Porém, a gente viu no mapa anterior que não é bem assim que aconteceu. Nós temos sim velocidades baixas, que vamos ver nos próximos slides, mas também temos as mesmas médias de velocidade, só que aqui a gente já teve alteração no mapa de produtividade. Mais adiante, a gente vai explicar por que isso pode ocorrer. Falando ainda de produtividade, a gente tem aqui que um terço, praticamente, do mapa, a gente teve um índice alto de produtividade. Enquanto, no mapa de velocidade que a gente acabou de observar, a gente mantém uma constância. Então, a gente tem umas variações bem... A gente tem algumas variáveis aqui que são bem significativas. Falando de produtividade. Porque se você colhe em uma área que é aproximadamente 40 sacas por hectare e em uma área próxima aqui, onde a velocidade não se alterou muito, você está colhendo aqui cerca de 35 sacas por hectare. Então, são de 40 a 45, são quase 10 sacas de diferença. É muita diferença. Mas vamos adiante que a gente vai conseguir entender isso aí. Aqui a gente deu um zoom, praticamente, no mapa de velocidade, para a gente estar observando alguns detalhes. Essa faixa mais clara que a gente consegue enxergar aqui no mapa é a faixa, se for observar na legenda, que é a de velocidade mais baixa, onde praticamente a máquina está quase parada ou até 3 km por hora. É possível? Cole sim, 3 km por hora. Só que é uma velocidade bem baixa aqui. E dá para perceber aqui que os talhões, dentro desses talhões, se vê que os polígonos não são bem homogêneos. Tem bastante diferença entre os polígonos. Esse mapa aqui, nesse próximo slide, a gente tem, como a gente frisou, deu um zoom ali naquela parte, a gente consegue explicar aqui. Aqui está o meu mapa de velocidade e o de produtividade do lado. Destacando as mesmas áreas aqui, a gente vê aqui que onde teve a velocidade baixa, aqui já no mapa de produtividade, ele manteve uma média boa de produtividade. Bom, pessoal, partindo desse slide aqui, o que a gente consegue observar? Nós estamos frisando essa área aqui, que é a área que a gente viu no slide anterior, onde ele identifica que tem a velocidade mais baixa para a gente poder comparar com o mapa de produtividade. Nesse caso, essa situação aqui, onde ele está com a velocidade mais baixa, que são praticamente próximos ao final da linha, da linha de plantio, ele também, ele está colhendo até razoavelmente bem. Por quê? Porque, por mais que ele esteja com a velocidade baixa aqui, ela está variando ali na casa dos 3 km por hora, que é uma velocidade até boa para colheita. nesse caso. E a gente percebe também que ele está chegando próximo a essa faixa vermelha, a faixa mais escura aqui, que é o índice de, onde ele teve a pior produtividade, a produtividade mais baixa. Isso pode ter, a gente consegue ter uma explicação, porque, assim, vamos dizer que está próximo de curva final ali, dependendo da máquina que ele está usando, a velocidade diferencial entre as rodas, ela não compensa pelo sensor, se ele estiver instalado em uma das rodas só. E o que acontece? A gente pode dizer dessa forma, que o tempo incorreto de espera resulta em erros no cálculo de produtividade, devido à diferença de áreas decorrentes de movimentos acelerados ou retardados da colhedora. Aí acontece isso. Então, resulta em produtividades maiores ou produtividades menores do que a real. Na verdade, para estar colhendo o X, devido a esse erro dos cálculos da produtividade, pelo sensor ele computa algum tipo de erro. Nesse próximo slide aqui, a gente está mostrando, frisando aquilo que a gente acabou de falar, para tentar dar uma explicada, em cima daquilo que a gente falou sobre a homogeneidade ou não dos polígonos que são criados dentro do mapa. Para explicar isso, a gente pegou esse exemplo do mapa de velocidade, que a gente vê em cima da nossa legenda aqui, que vai até praticamente 7 km, 7 a 12 km por hora, a mais alta e a mais baixa na casa dos três. Alguns pontos a gente gostaria de frisar para tentar explicar isso. Aqui a gente aproximou para mostrar para vocês o seguinte. Dá para observar aqui que onde está em vermelho aqui, onde foi a faixa que atingiu uma das maiores velocidades aí, de 10,8, 11 km por hora. Nessa região aqui, dá para observar que o polígono é maior do que o restante dos polígonos criados no mapa. Por quê? A situação que pode ocorrer é o seguinte. Que, na verdade, o que faz a leitura é o sensor. E esse sensor é ele que limita a aquisição dos dados. E ele trabalha com custos. E a velocidade da colheita, ela varia. Assim, a gente pode ver que isso que faz com que os polígonos dentro do talhão fiquem diferentes. Ou seja, há uma aparente variança na cobertura apresentada no mapa de produtividade. Que nada mais é a diferença dos pulsos em relação à área colhida. A quantidade de pulsos em relação à área colhida. Ou seja, num metro quadrado, dependendo da velocidade que a máquina tiver, se ela variar para cima ou para baixo, a gente vai ter um polígono maior ou um polígono menor. Certo? Agora, voltando ao básico do nosso mapa ali, a gente analisou lá atrás no mapa de velocidade alguns pontos discrepantes. Por mais que ele estava bem homogêneo, tinha alguns pontos discrepantes. Como que a gente conseguiu enxergar isso? Nós montamos aqui o nosso histograma e a gente viu aqui que a gente tem duas faixas bem pequenininhas, só que com alguns pontos discrepantes no nosso mapa. Esses pontos discrepantes é onde a gente tem as diferenças das maiores velocidades. A gente pode ter a opção de eliminar esses pontos discrepantes e tratar o mapa a partir daí. Para que ele fique mais homogêneo ainda. o que a gente faz a partir daí? A partir de a gente ter analisado os dados, nós executamos uma crigagem por semivariograma para que? Para que a gente consiga os dados restantes, a gente consiga aproximar mais ainda os dados para que eles fiquem bem homogêneos. Esses dados discrepantes, tirando aqueles pouquíssimos que estavam fora do padrão ali, a gente consiga aproximar através da crigagem. Feita a crigagem, tudo, a gente extraiu por máscara, tal, a gente, finalmente, nós temos os dois mapas gerados aqui no nosso layout. A gente consegue ver bem a diferença aqui do mapa, do nosso mapa de produtividade com relação ao nosso mapa de velocidade. O que a gente consegue tirar de... O que a gente consegue observar aqui nesse mapa? O mapa de produtividade, como a gente já viu lá no mapa sem tratamento, que ele era bem homogêneo. Ele tinha alguns pontos, igual a gente consegue observar aqui alguns traços em verde aqui no mapa, que são onde a gente teve a menor produtividade, que coincidia lá com aqueles pontos mais claros que a gente viu no mapa. Porém, a maior parte do mapa a gente teve uma produção de produtividade razoável, ali na casa dos 35 sacos por hectare até 45, que são os traços em vermelho. Falando do mapa de velocidade, a gente vê que onde a gente teve a velocidade mais alta, em torno da velocidade mais alta, foi no terço superior do mapa. Ou seja, nesse mapa, quanto mais se aumentou a velocidade, mais se obteve uma produtividade melhor. Porém, essa velocidade é uma velocidade até, não digo dentro do aceitável, mas é uma velocidade recomendada para a colheita. Então, por isso, a homogeneidade e nesse comparativo aqui, a gente vê que são duas grandezas praticamente proporcionais, tanto a produtividade quanto a velocidade aqui. Bom, pessoal, nesse mapa aqui, nós decidimos por não remover os filtros aplicados porque, como a gente já pesquisou em algumas leituras, a gente vê que nesse caso, os filtros, determinados filtros aplicados, eles não reduziam a variabilidade espacial pelo semivariograma. Então, a gente preferiu mostrar, devido à homogeneidade do mapa, qual que era a situação real ao final do tratamento. eu gostaria de agradecer e obrigado a todos aí e não esqueça de deixar o like aí no final do vídeo. Valeu, galera! Tchau! 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 Tchau!